Vamos conversar com a economista, professora titular da Cátedra Josué de Castro da USP e ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo Dilma Rousseff, Tereza Campelo. Bom dia, Tereza. Bom dia, bom dia Glauco, bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Obrigado pelo convite. A gente que agradece sua presença aqui no Jornal Brasil Atual para falar de um tema que é muito importante. O presidente Jair Bolsonaro enviou na segunda-feira ao Congresso Nacional uma medida provisória que revoga o programa Bolsa Família e cria o Auxílio Brasil. Esse programa entra em vigor em 90 dias e prevê nove tipos de ações de transferência de renda por meio de benefícios. Que, assim, na verdade essa proposta, Tereza, não estabelece os valores a serem pagos ainda, o número de famílias que vão ser beneficiadas e também a fonte de financiamento. E, Neia Gerais, como é que você viu essa proposta? Glauco, acho que a primeira questão é esse ponto que você levanta, né? A proposta do governo Bolsonaro é uma grande colcha de retalhos, fala de tudo e, ao mesmo tempo, não fala do que é o principal, que é o Bolsa Família. Você tem um programa que hoje chega a quase 100 milhões de brasileiros, o governo manda uma proposta que substituirá o auxílio emergencial, né? As pessoas ficam falando do Bolsa Família, mas, na verdade, o povo está recebendo hoje o auxílio emergencial no lugar do auxílio emergencial que está funcionando agora, eles vão colocar isso que ninguém sabe o que é, né? Se o que o governo diz é verdade, nós vamos ter uma redução gigantesca do número de beneficiários, cairá de 39 milhões para 16 milhões ou 17, eles mesmos não sabem ainda quanto que vai ser, mas, independente se é 16 ou 17, são 22 milhões de beneficiários que serão excluídos. Então, essa eu acho que é uma informação muito importante para a gente iniciar o debate. Segundo é, quanto as pessoas vão receber, que também o projeto não tem. Então, esse projeto não podia nem ter sido recebido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que se fosse tratar de forma séria toda essa discussão que eles fazem de política fiscal, ele tinha que ter devolvido o projeto. O projeto não diz quanto custa, não tem estabilidade nenhuma, não prevê como vai ser financiado, portanto, não é um projeto, é uma ideia vaga. Então, deveria ter sido devolvido. Agora, o mais grave que eu acho que a gente tem que alertar a população é isso. 22 milhões de famílias, 22 milhões de beneficiários serão excluídos, completamente eliminados, e o programa, o que está lá do ponto de vista conceitual, derruba, extingue o que é o conceito do Bolsa Família, porque o Bolsa Família não é uma transferência de renda, não é somente um dinheiro. Tem muitos programas no mundo que transferem dinheiro para pessoas e para famílias. Nenhum é tão famoso como o Bolsa Família, nenhum é conhecido como o Bolsa Família, nenhum é tão reconhecido como o Bolsa Família. Por que o Bolsa Família funcionou tão bem? Por que o Bolsa Família virou uma referência no mundo? E aí não é um programa do PT, não é um programa do Lula. Hoje chama patrimônio nacional, tem que ser tratado como um patrimônio nacional. Eles destroem as quatro grandes questões que sustentam o Bolsa Família. A primeira delas, o cadastro único, que não é uma plataforma digital, não é um banco de dados. É toda uma tecnologia social humanizada de inclusão dessas famílias. Isso que é o cadastro único. Quem são essas famílias? Que informações você tem? Como a rede de assistência social constrói políticas para garantir que essas pessoas sejam incluídas. Eles transformam tudo isso em um aplicativo. Esse aplicativo nós já vimos que não dá certo, não funciona como não funcionou no auxílio emergencial. Funcionou como uma barreira de entrada para as famílias. Então, acaba com a participação real do Sistema Único de Assistência Social, elimina as prefeituras, não negociou com os prefeitos, não negociou com os 5.575 municípios. Então, desorganiza todo o programa. Isso que a gente conhece como Bolsa Família, ele deixa de existir e no lugar a gente vai passar a ter uma transferência monetária, provavelmente nos mesmos patamares que a gente já tinha antes. Então, também é mentira que vão turbinar o Bolsa Família, né? É o mesmo Bolsa Família que a gente conhecia. Inclusive, falando desses 22 milhões de excluídos com o fim do auxílio emergencial e a instituição do Auxílio Brasil, a gente tem que lembrar que existem ainda 2 milhões de beneficiários na fila do próprio Bolsa Família, que também estão excluídos. Em relação ao reajuste, Tereza, que o governo Bolsonaro ainda não definiu, mas fala-se muito ali de que o valor médio seria de R$ 300 do novo benefício, a gente lembra que no último ano do governo Dilma Rousseff, esse valor era de R$ 165,33, que dava para comprar 47% da cesta básica. E hoje, esses R$ 300 comprariam os mesmos 47% da cesta básica, seria uma atualização diante da inflação, mas ainda assim que não abarca, por exemplo, o custo de energia elétrica, outros custos dessa inflação que tem atingindo principalmente as classes mais pobres. Isso mesmo, Glauco. Olha só, é muito importante atualizar o Bolsa Família. É fundamental atualizar o Bolsa Família e garantir que não só esses 2 milhões de brasileiros, de famílias, porque quando a gente fala 2 milhões de famílias, provavelmente nós estamos falando de 8 milhões de brasileiros, me imaginando aí uma média de 4 pessoas por família. Então, 2 milhões de pessoas já estão na fila. Então, é importante incluir essas famílias e é muito importante atualizar o valor. Então, nós estamos defendendo a atualização do valor do Bolsa Família. Agora, isso que eles estão falando que é turbinar, não é turbinar nada, é atualizar o valor que estava congelado. Então, você falou muito bem, se a gente pegar o valor que era pago no governo da presidenta Dilma e atualizar, usando o preço dos alimentos para hoje, a cesta básica para hoje, o valor é o mesmo que eles estão falando, aí perto de R$ 300. Agora, a grande questão é que em 2014 a gente tinha a menor taxa de desemprego da história, em 2014 a gente tinha saído do mapa da fome. Hoje, a situação é muito grave. Nós temos hoje em torno de 21 milhões de brasileiros desempregados, se a gente considerar os 15 milhões de desempregados, mas os 6 milhões que sequer estão procurando emprego, que é o que a gente chama de desemprego oculto. Então, nós temos a maior taxa de desemprego da história e nós temos o Brasil de volta ao mapa da fome. Portanto, o valor teria que ser muito maior. Não poderia ser um complemento de renda como podia ser no final do governo da presidenta Dilma, com a taxa de desemprego baixa, fora do mapa da fome, um conjunto de políticas de proteção social funcionando. Hoje, você tem uma situação oposta. Então, o valor teria que ser muito maior. Então, a gente continua defendendo que essas famílias tenham acesso ao equivalente a uma cesta básica, porque nós estamos numa situação muito crítica. Então, a luta pelo auxílio emergencial, os 600 reais, ela tem que continuar e nós temos que transitar para um Bolsa Família ampliado, que inclua as famílias, não só esses 2 milhões que estão na fila, mas outras que deveriam estar sendo incorporadas com a mudança do critério. Então, nós estamos defendendo ampliar o Bolsa, ampliar o valor, ampliar o número de pessoas. Agora, o que o governo está fazendo não é isso. Então, é mais uma fake news desse governo. E, Tereza, quando a gente vê a proposta, existe ali o estabelecimento de nove modalidades distintas de benefícios que não são muito transparentes. Existem ali critérios evidentes para, como não tem valores, também não dá para saber como vai ser a composição disso. Tem um núcleo básico de três modalidades e depois as demais. E, vendo as demais modalidades, a gente vê ali que tem um auxílio esporte escolar e algo chamado Bolsa de Iniciação Científica Júnior. E, apesar das denominações, não tem nada a ver com a Bolsa de Iniciação Científica de Universidade, por exemplo. Os critérios são outros, as definições são outras. Inclusive, estas têm sofrido ataque do governo federal. Mas, esse tipo de coisa, quando a gente vê ali esses benefícios, isso acaba estimulando a competição por condições que, na realidade, são condições de sobrevivência para garantir um mínimo de bem-estar para as pessoas, Tereza? Olha, eu acho que tem um erro básico na concepção do programa, que é tentar fazer com que o Bolsa Família se transforme nesse monte de penduricalho, deixando o Bolsa Família muito mais complexo. Por que o Bolsa Família funciona tão bem? Porque ele é um projeto organizado, simples. Ele funciona na Amazônia, funciona aqui na periferia de São Paulo, funciona no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque ele é simples, ele tem um objetivo claro, aliviar a pobreza, garantir as crianças na escola e garantir que essas crianças tenham acompanhamento médico. Então, isso funciona. Eles estão pegando o Bolsa Família e enfiando um monte de penduricalho, muitos, inclusive, que nem deveriam ser dessa área. Se tem essa preocupação, a iniciação científica, quem tem que fazer isso é o Ministério de Ciência e Tecnologia, para quem enfiar essa agenda junto com o Bolsa Família, tornando o programa completamente complexo, inexequível. Então, eu acho engraçado que esse pessoal que vivia falando em eficiência, o discurso da direita no Brasil é um discurso de cuidado fiscal, para garantir que as coisas, que a despesa não seja alta, que eles tenham responsabilidade fiscal, e a questão de que as coisas funcionem. Esse projeto, do jeito que foi apresentado, ele não tem as duas coisas. É uma irresponsabilidade do ponto de vista fiscal, que não diz de onde vem o dinheiro, não garante sustentabilidade. Quando diz que o dinheiro vem das privatizações, ou seja, não é um dinheiro continuado. Você não pode construir um programa para 100 milhões de brasileiros e dizer que esse dinheiro é um dinheiro que vem da desestatização, quer dizer, não é um dinheiro que continue. E, por outro lado, desorganiza a política pública e ela não vai funcionar. Então, eu acho que eles não deveriam ter criado esse monte de penduricalho, isso vai atrapalhar o Bolsa Família, nenhuma prefeitura vai conseguir organizar isso. Isso não é típico do Ministério da Área Social ficar cuidando de agenda de iniciação científica. E os outros auxílios, Glauco, que tratam do que eles chamam de inclusão produtiva, é uma aberração, joga no colo do pobre a culpa e a responsabilidade por ele ser pobre. Tem um dos auxílios, por exemplo, que diz que quem arranjar um emprego formal vai ganhar um plus, vai ganhar um valor a mais, como se a culpa de estar desempregado ou a culpa de estar na informalidade fosse do chefe de família ou da chefe de família, quando, na verdade, o país nem tem emprego. Então, joga a responsabilidade e a culpa de ser pobre no pobre, quando, na verdade, não é a agenda social que tem que gerar emprego. Quem tem que gerar emprego é esse governo que não tem política industrial, que não tem política de geração de empregos, que não organizou a economia, que não dá oferta à qualificação profissional. Então, você joga dentro do Bolsa Família um conjunto de políticas que, na verdade, deveriam ser executadas pelo Ministério da Economia, pelo de Ciência e Tecnologia e assim por diante. Então, é um erro atrás do outro. Essa concha de retalhos não vai funcionar. E é uma concepção, uma mudança de concepção muito grande, Tereza, porque, como você mencionou, tem a questão do cadastro único e existia ali, existe com o Bolsa Família uma integração, a possibilidade das pessoas, justamente por conta das condicionantes ali, terem acesso à saúde pública, terem acesso também à educação, combatendo a evasão escolar. Mas o que o governo faz com essa proposta em algumas modalidades é a integração, justamente, com o setor privado. Porque o governo quer permitir que até 30% do valor do benefício possa ser descontado na fonte para abater empréstimos consignados. Então, de fato, a alteração na concepção do Bolsa Família é a sinceríssima, praticamente deixa de existir. O Bolsa Família, como a gente conhece, desaparece. Como eu disse, o Bolsa Família não é um cartão bancário onde a pessoa vai lá e saca o dinheiro. Que, aliás, nem isso a gente sabe como vai funcionar. O governo está dizendo que vai recolher todos os cartões, ou que vai transformar em uma conta digital. Para uma população, Glauco, é uma população que tem um nível de dificuldade de se relacionar com o sistema financeiro, com as tecnologias, ainda alto. Então, ter que trabalhar com o aplicativo. Tem gente que fala assim, ah, não pode ser aplicativo porque as pessoas não têm internet. Não é só isso. As pessoas não têm internet, as pessoas não têm um telefone inteligente, as pessoas não sabem lidar com essa ferramenta. Então, muitos não conseguem preencher. As pessoas, às vezes, precisam de ajuda para entrar no aplicativo e seguir aquele ritual todo do aplicativo. E isso já serviu no auxílio emergencial como barreira de entrada. Então, não é só não conseguir... Muita gente ficou fora do auxílio emergencial. Então, vamos lembrar do auxílio emergencial. E para falar no auxílio emergencial, olha o processo de exclusão que esse governo já gerou. Começou com 68 milhões de pessoas. Passou para 60. Passou para 50. Passou para 39. E agora vai cair para 16. Então, são 22 milhões de brasileiros afora. Todos aqueles que já ficaram fora. Então, nós temos aí quase 50 milhões de beneficiários que foram excluídos. E nessa última leva 22 milhões. E uma parte sequer entrou. Esse governo conseguiu ter um erro de inclusão gigantesco. Muita gente ficou fora. E ter um erro de exclusão gigantesco. Muita gente ficou fora. E um erro de inclusão gigantesco. Porque a gente sabe que um monte de gente recebeu o auxílio emergencial e nem deveria receber. Então, isso também eles estão escondendo. Tem lá os dominguetes da vida que receberam. Um monte de dom-doca que confessam que entraram no aplicativo só para se divertir. Então, está claro que essa metodologia do governo não funciona. Eu acho que a gente poderia dizer o seguinte, para resumir. Eles estão trocando o certo. Um programa que funciona há 18 anos. Reconhecido internacionalmente. Funciona bem. É o melhor. O maior. O mais qualificado. O mais elogiado programa de transferência de renda do mundo. Então, eles estão transformando. Estão pegando uma coisa certa que funciona. jogando na lata do lixo. E trocando por uma aventura. Então, é trocar o certo por uma aventura. Só que essa aventura envolve 100 milhões de pessoas. Vai envolver 30 milhões de famílias. Os 39 milhões de famílias. Das famílias que vão ser incluídas. E as famílias que vão ser excluídas. Então, é muito grave. Nós temos que estar alerta. E eu aproveito aqui a oportunidade de estar falando com vocês. Que conversam com amplos setores da classe trabalhadora. Organizada, não organizada. Que tem um público muito ativo. Que as pessoas não só se enterem do que está acontecendo. Mas que se movimentem. Nos ajudem a divulgar. E a impedir que esses avanços. Sejam. Que essa destruição do Bolsa Família. Impliquem mais um retrocesso gigantesco. Na rede de proteção no país. Vamos acompanhar a tramitação dessa proposta. E esperamos que o Congresso Nacional tenha responsabilidade. Ao apreciá-la. Tereza, queria agradecer demais. A sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. E até a próxima. Obrigada, Glauco. Um ótimo dia para vocês. E para os nossos ouvintes e assistentes. E estou à disposição. Um abraço. Abraço. Conversamos aqui com a economista e professora titular da Cátedra, Josué de Castro da USP, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo Dilma Rousseff, Tereza Campelo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Transcrição e Legendas Pedro Estes Acesse o Building Crusher Tchau.